Música Estamos de volta com o seu Aqui Tem, sábado muito especial, sobe esse som, é o som do bem, é Natal Música Já estamos nesse clima maravilhoso, diretamente da loja Salmo 91, bairro Cidade de Deus, senhoras e senhores Eu estou feliz porque hoje tem sorteios, hoje tem preço baixo e hoje tem ele, Lune, Erin, Perdigão, mais um sábado Mais um sábado e mais ofertas e só coisa boa, gente, do jeito que você gosta, viu? Natal de ofertas é aqui na Salmo 91, gente, vem pra cá Salmo 91, zero defeitos na tela, senhoras e senhores, essa super oferta em promoção e já comprou a tua Já, já separei e aproveite você também de casa aí para as festas de fim de ano, Emerson Ó, são jogos de taças para vinho, champanhe e você encontra, além desses, Emerson, centenas de modelos aí para a sua festa de fim de ano, Natal, Réveillon, né? Ó, R$ 39,99, Emerson Conjunto com seis taças, você encontra diversos modelos a partir de R$ 39,99 Agora, gente, olha só, você que é comerciante, né? Você que é comerciante de todos os cantos da cidade, olha só R$ 1,25 a unidade, Emerson, desse copo aí que você está segurando Ou a caixa por R$ 24,99 hoje, neste sabadão Isso mesmo! Quantas lojas espalhadas na cidade? São nove lojas, gente, tem Parque 10, tem Compensa, tem Torquado e Tapajós, tem Manoa, tem São José, tem aqui Cidade de Deus Nove lojas aí para melhor lhe atender Bem que está chegando o Natal, agora atenção, muita atenção, pegue o seu celular, atenção, pegue o seu celular agora Pegou? Deixa eu olhar, ver se pegou mesmo, pegou, né? Pronto, abra aí no seu zap zap aí Abriu? Aí tem um grupo da família, tem os amigos, agora mande nesse exato momento um WhatsApp, qual o número? 9-8-2-0-8-0-0-0-1 e você vai ganhar esse presente maravilhoso da nossa loja Ele é o leão, olha o leão, senhoras e senhores, esse poder aí ir para a sua casa agora Vai mandando, vai mandando, vai mandando, vai mandando, quem sabe não é você que vai ganhar esse leão É isso aí, gente, pode mandar uma foto, viu, Emerson, pode mandar uma foto e até uma imagem aí Isso, ó, tira o print agora Manda agora para o número 9-8-2-0-8-0-0-0-1 É só mandar aí a sua mensagem que você vai concorrer esse presentão aí de Natal, Emerson Pronto, agora é o seguinte, eu vou com ele, enquanto isso você vai mandando aí seu WhatsApp Olha essa loja, gente, olha a variedade, a quantidade em produtos para o seu Natal, para a sua casa Para você deixar a sua casa perfeita Vamos falar de árvore de Natal? Tem diversos modelos, né, tem branca, tem rosa Vários tamanhos, vários modelos e detalhe Tem árvore de Natal que já vai toda decorada aí com jogo de luzes Você encontra aqui a partir de R$ 22,99, Emerson Que maravilha! Olha só essa árvore linda, essa branca Olha só que bacana O detalhe dessa árvore também, você comprando hoje aqui na loja É isso mesmo, gente, você pode comprar e pagar à vista no dinheiro lógico Ou no cartão de crédito, gente, no Vise Master, Emerson Parcelamos em até 3 vezes sem juros Ou no cartão Salmo 91 Atenção Manaus, hein? Se você não tem cartão Salmo 91 Visite uma das nossas lojas e solicite o seu No cartão Salmo 91 parcelamos em até 5 vezes sem juros Pronto, e o Leão está aqui Já mandou seu WhatsApp, vai mandando seu WhatsApp O Leão está na tela, o Leão só está te olhando Então vai participando Agora é o seguinte, nós temos aqui, senhoras e senhores Arranjos, né? Para você ter, de Papai Noel Para você ter aí na sua casa ornamentar, né? Deixar a casa perfeita, bonita, né? Sim, você pode decorar a sua empresa Decorar seu escritório, a sua casa O seu jardim, né, Emerson? Decorar tudo com os artigos natalinos Aqui tem artigos e acessórios natalinos A partir de R$ 1,99, Emerson Pisca, pisca, senhoras e senhores E nós temos aqui, LED? É isso mesmo? Economia de energia? É verdade Além de você economizar energia, Emerson Olha só a decoração que a gente usa Com os nossos pisca-pisca, né? Como é conhecido Olha só como vai ficar bonito na sua casa Agora, gente, olha só Essas guirlandas Que você precisa ter aí Colocar no seu escritório Na porta da sua casa Você vai encontrar um modelo mais lindo do que o outro É para deixar seu natal mais bonito Mais alegre, né, Emerson? Mais colorido Olha só, festão, gente A partir de R$ 1,99 Tem de várias cores Tem de variados tamanhos Muita coisa legal para você Decorar aí nesse natal Ó, tem guirlandas Tem festão Tem jogo de luzes, gente De vários modelos E aqui tem também A fantasia Ó, você que vai se fantasiar De Papai Noel nesse natal Para presentear a criançada A família Temos aqui um jogo completo Para você Se fantasiar de bom velhinho Fazer a alegria de muita gente por aí É a variedade Salmo 91 Senhoras e senhores Já estou dando uma olhada aqui Nos produtos aqui Eu vou te falar Uma loja completa Todo material que você precisa ornamentar Sua casa Você encontra aqui Festão a partir de quanto? Olha ali o festão A partir de quanto? Olha, tem preço variado Emerson A partir de R$ 1,99 Você encontra festão natalino De todas as cores De vários modelos Pronto, senhoras e senhores Cidade de Deus É É o endereço certo E agora é o seguinte Aí você me pergunta Bolas para árvore de Natal Temo? Tem de várias cores Ó, lilás Verde Tem dourado Tem de todas as cores As cores do Natal Bolas ornamentais A partir de R$ 2,49 O pacote, Emerson Temos os aventais Para você, minha amiga Deixar a sua cozinha também Toda decorada Toda ornamentada Temos aqui o avental Mas temos também, Emerson Canecas Toalhas de mesa Você encontra aqui Uma grande variedade De acessórios natalinos Tudo personalizado Olha aí como vai ficar A tua mesa de Natal Meu amigo, minha amiga Dona Francisca Dona Raimunda Olha a sua mesa Alô, Fabiola Vai ficar linda Completa e recheada Emerson, tem tudo Que tá na mesa aqui? Claro que temos Tem sim Tem pratos Tem estalheres Tem acessórios natalinos As cores do Natal Verde Você encontra o verde O branco O vermelho Olha só, gente Esse jogo de panela aqui Com tampa de vidro Lindo conjunto de panelas Com cinco peças Seis peças E detalhe Você pode pagar No seu cartão de crédito Com a maior facilidade Olha só Esse jogo de panela Aí na sua cozinha Minha amiga Olha, tá na hora De mudar Tá na hora De ter o melhor Você merece Você pode Salmo 91 Zero defeitos Aqui no bairro Cidade de Deus Sai da rede E vem pro Salmo Tudo que você precisa Tem na Salmo 91 Obrigado, viu? Obrigado, obrigado Vem comigo Vem comigo, Lunieri Porque o Lunieri Está aqui todos os dias Te aguardando, viu? Ele, a Rosângela Te aguardando Pra você fazer Todas as suas compras E principalmente Hoje, sabadão E domingão Vamos falar de domingo também? Sim, gente Olha, nosso horário especial Hoje, domingo Das nove até as treze horas, gente Todos os dias Estamos aqui E aos domingos Com esse horário especial Sabe o som? Olha aí, ó Natal É clima de Natal É isso mesmo Senhoras e senhores E este leão Poderá ser seu É só você entrar Em contato agora mesmo Com a gente Mandando o seu WhatsApp Pro número 982080001 Agora, detalhe Emerson Nós temos um setor De pelúcia Onde você encontra Esse leão E vários outros Bichos de pelúcia Também Pra você presentear Ou se presentear, viu? Isso O teu filho Tá pedindo aí, mano Pra tu mandar o WhatsApp Pra ele ganhar Então mande agora O resultado Você confere Nas nossas redes sociais Obrigado, viu? Estamos juntos Estamos juntos, gente E aguardamos você aqui Pra conferir essas e outras ofertas É isso mesmo Agora é o seguinte O AquiTem continua Com as ofertas e promoções Na sua televisão O programa de vendas Na TV Norte Amazonas Aliás, é o programa de vendas Da região Norte Na sua tela Eu vou te dar uma dica E dica também pra você Que quer dinheiro Quer dinheiro? Sim, nunca Quem quer dinheiro? Nós queremos, né, Beto? Caroline Cred Agora na tela do AquiTem Confere aí Agora chegou aquela hora Que você estava esperando No programa AquiTem Olha só onde eu estou Senhoras e senhores Eu estou aqui na Caroline Cred Aqui no centro da cidade Pra te dar essa dica Super importante Pra você hoje sábado Amanheceu o dia Falando assim Eu tenho muitas contas Sabe, Poliana? Tenho contas Eu tenho que viajar Eu tenho que comprar o meu carro Eu tenho que dar entrada Em algo pra minha vida Então chegou no lugar certo Você está no melhor lugar Você está no AquiTem E na Caroline Cred Bom dia, Poliana Bem-vinda mais uma vez Aqui no AquiTem Bom dia, Emerson Bom dia, público Bom dia a todos em casa A Caroline mais um sábado Em parceria aí com todo mundo Aguardando aí Todos os nossos aposentados E pensionistas Funcionário público Aquele que tem um cartão de crédito Quer fazer uma troca do limite Pegar o dinheiro em 40 minutos Caroline está aqui De portas abertas Com atendimento online WhatsApp, Instagram, Facebook Disponível a toda hora Faz o seguinte Você que conhece alguém Que é aposentado Ou alguém da sua família Ou alguém que está assistindo agora Ou você que está nos assistindo Agora é aposentado Nós temos uma facilidade Fantástica aqui, não é isso? Enorme A gente tem adesão dos 5% Que já está a medida provisória Já está em vigor Já está pagando os contratos Temos refinanciamento do seu contrato Aquele contrato que está lá no banco Vamos refinanciar Receber um troco De imediato Temos a portabilidade do seu contrato De um banco para o outro E temos a inversão do limite Do cartão de crédito em dinheiro Em 40 minutos na sua conta É só você entrar em contato com a gente O QR Code está na tela Nosso número de contato também Para você tirar todas as suas dúvidas Só, Poliana Que tem gente nos assistindo agora E está dizendo Mas eu já fiz empréstimo Como é que eu faço? Não tem problema Você já fez o novo? Já fez o refinanciamento? Vamos tirar o contrato de um banco E levar para o outro? Tem o cartão de crédito do BMG Específico para o aposentado Pensionista Servidor Federal A gente tem também 35% de empréstimo consignado Nós temos 5% para o limite do cartão Que você vai ter lá Um cartão Mastercard com bandeira E a maioria dos estabelecimentos sendo aceito E esse limite direto na sua conta Pegue o seu celular agora Vai entrando em contato com a gente Está aí os nossos contatos O QR Code na tela também Para você saber muito mais Tirar todas as suas dúvidas Hoje um plantão muito especial Para você que está precisando de dinheiro Eu sei que você precisa de dinheiro Você precisa de dinheiro sabe para quê? Pagar todas as suas contas Até porque o fim do ano está chegando Você precisa de dinheiro para você viajar Comprar o seu carro Dar de entrada em algo aí para a sua casa E eu tenho certeza absoluta Que vai solucionar todos os seus problemas E também as suas dificuldades Porque a nossa equipe hoje sábado Está aqui todo mundo esperando Esse contato vai tirar as dúvidas também Claro, o plantão de toda a equipe Preparada para lhe atender Fora o WhatsApp, fora o Instagram Fora o Facebook Chamou a gente online A gente está lhe respondendo Mas se não se sentir à vontade no digital Vem até uma de nossas lojas A gente tem aqui na matriz Na Eduardo Ribeiro Marcílio Dias Guilherme Moreira Alvorada Grande Circular E na bola do produtor Você aposentado Pensionista Você que está precisando de grana Meu amigo, é dinheiro na hora Na sua conta Na sua vida Para você resolver todos os seus problemas Tem nome e tem endereço Caroline Cred Disposição 24 horas Pode nos chamar na digital Para lhe atender Pronto Obrigado, viu amiga Obrigado sempre Você aqui na nossa tela Da TV Norte Amazonas No Ar que tem Dando essa dica Que é uma dica muito importante Porque a menor taxa de juros também Tem que falar isso A menor taxa A facilidade Equipe preparada para lhe atender Pontualidade no seu retorno Tanto na venda Como na pós-venda também A cidade inteira conhece Só tem o nome Caroline Cred Obrigado Poliana Um abraço ao seu pai Nosso telespectador também Todos Aposentado Pensionista Toda a família Todos que estão nos assistindo Claro Aquele abraço Obrigado Poliana Eu vou fazer o seguinte Eu vou para o intervalo comercial Mas dá tempo de você entrar em contato com a gente Está precisando de dinheiro Entre em contato agora mesmo com Caroline Cred É a dica do Ar que tem Intervalo comercial Mas daqui a pouco A gente volta A se volta Tchau Tchau